Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje vamos falar de 6 coisas que são totalmente proibidas ali no Brasil e que são liberadas aqui para Angola. Quando as pessoas foram me dizendo, uau, Simão, isso no Brasil é crime? Eu fiquei muito espantado do tipo, what? Isso é crime no Brasil? São coisas que aqui em Angola é algo muito normal, muita gente fala, ou seja, todo mundo faz e ninguém vê mal nisso, né? Então eu fiquei muito espantado quando os meus amigos brasileiros foram falando que isso aí é crime, isso é crime. Então eu decidi fazer este vídeo aqui para vocês e listei 6 coisas que provavelmente sejam proibidas ou crimes ali no Brasil. Então vamos começar este vídeo para não levar muito tempo. A primeira coisa que é proibida, extremamente proibida ali no Brasil e que aqui em Angola é muito normal, é maltratar os animais, principalmente os cãs, né? É maltratar ali os cachorrinhos. E é algo que realmente eu gosto muito do povo brasileiro, né? Eles dão muito amor aos seus cachorros e que isso é muito diferente daqui de Angola. Por exemplo, uma inscrita minha comentou em um vídeo que eu fiz, a reagir a um vídeo em que eu vi uma brasileira dar banho no cão, a escovar os dentes nesse cão, né? Ela comprou produtos para os cãs e foi algo muito bonito. Eu reagi a isso e pra mim foi algo inédito, né? Isso me espantou muito. Inclusive eu tô a deixar o vídeo ali nos cards, né? Depois você pode dar uma olhada, mas assim que o vídeo terminar pra você ver. Ela foi dando aí banho no seu cão e tudo mais. E isso aqui em Angola dificilmente acontece. Em cada 100 angolanos, zero dão banho nos seus cãs. Então aqui em Angola meio que as pessoas maltratam os cãs, né? O que que acontece? Os cãs aqui em Angola servem simplesmente como guardas de casa. Então eles ficam acorrentados o dia todo e algumas pessoas não dão comida pra ele. E quando soltam ele, ele vai procurar comida na rua, né? Ele fica acorrentado a manhã toda. E eles soltam de noite e de noite, ele vai procurar comida na rua. E vai comer o que encontrar, né? A maior parte dos cãs aqui comem saco, comem qualquer coisa que ele encontrar. Capim, é isso que eles comem, né? Eu vi que isso no Brasil é crime. Uma inscrita minha comentou que o vizinho dele acorrentava o cão. As vizinhas deram conta, foram queixar ele da polícia. Pessoal, isso se acontecesse aqui em Angola, do tipo, você vai queixar o teu vizinho porque ele acorrentou o cão. Os próprios policiais vão te chamar de maluco, né? Do tipo, mas você é maluco? Porque é muito normal as pessoas aqui acorrentarem os cãs e não darem comida aos cãs. Isto aqui em Angola não constitui um crime de jeito nenhum. Mas deixa ali nos comentários a sua opinião, né? E se você tiver um cão, deixa ali nos comentários como é que você tem tratado o seu cachorrinho. A segunda coisa que é proibida no Brasil, mas aqui em Angola é de boa, é usar capacete ou ter habilitação para conduzir mota. É, eu vi que ali no Brasil é proibido conduzir motorizada sem o uso de capacete. E aqui neste vídeo tem muita gente que anda aí de mota e se vocês prestarem atenção, a maior parte deles não estão a usar capacete. Bem, existe uma lei, né, que diz que todo mundo tem que usar capacete, mas no papel. Dificilmente as pessoas aqui usam capacete nem habilitação. Ou seja, não é exigido usar habilitação para conduzir mota, simplesmente para carro. Para mota não é obrigatório. Já o capacete é obrigatório porque existe uma lei, mas ninguém usa. Então isso aí, quando eu vi que é proibido ali no Brasil, chamou-me muita atenção, porque aqui em Angola é totalmente liberada. Ainda falando nessa coisa de conduzir, de estrada e na via pública, outra coisa que eu também vi que é proibida ali no Brasil é atravessar a estrada em qualquer lugar, né? Os brasileiros parecem que atravessam a estrada na passadeira. Ou seja, aqui é o correto, né? Então, nós aqui em Angola, eu não sei se vocês conhecem esse termo, passadeira, mas é tipo a faixa de pedestre ou o que lá, onde as pessoas têm que atravessar, né? Então, aqui chamamos passadeira. Aqui existe passadeira, mas são poucas. Então, o pessoal aqui atravessa a estrada onde ele quiser, né? Se eu tiver a andar aqui, eu posso atravessar a estrada por ali mesmo. Onde eu quiser, eu atravesso. Por isso é que também tem tido muitos acidentes. Mas isso aqui não é proibido e não constitui crime atravessar a estrada ali, né? Qualquer pessoa atravessa onde ele quiser e isso é de boa. Ninguém vai te parar, nenhum policial vai te parar, nenhum agente de trânsito vai te parar para dizer que você atravessou mal ou que lá. Ou então, as pessoas também já estão habituadas a fazer isso que não constitui nenhum problema, atravessar a estrada ali. Então, pessoal, outra coisa que eu vi que é proibido no Brasil e aqui em Angola não é vender alimentos e roupa no chão. Aqui em Angola, nas feiras, vende simplesmente roupa assim aqui no chão. Mas eles tendem simplesmente um pano, né? Metem uma caixa, uma esteira, só para não ficar assim sobre o chão. Mas arrumam mesmo aqui assim no chão. Tipo, pode ter pessoas aqui a venderem no chão. Então, eu vi brasileiros a falarem que isso no Brasil é proibido e que as pessoas ali não vendem essas coisas no chão, né? Inclusive, eu fiz um vídeo em que eu visitei uma feira informal e um mercado, né? Ou um shopping. Eu deixo só deixar ali nos cards, depois você vai poder dar uma olhada. Neste vídeo aqui, você vai ver que nas feiras informais, as pessoas vendem simplesmente no chão, né? Arrumam aí no chão, vendem tomate, vendem peixe, vendem carne. Vendem todo tipo de comida, inclusive roupas, né? Também vendem ali no chão, como camisa, calça, entre outros. Eu ouvi brasileiros a falarem, cara, isso é crime, você não pode fazer isso. Não pode vender aí, não pode comprar ali. Mas isso, pra nós, aqui em Angola, é algo mesmo normal, né? É algo que acontece normalmente. Não constitui um crime, nem é proibido. É algo mesmo de boa. E eu sei que isso não é só pra Angola, né? Moçambique também. Moçambique também vendem assim como Angola e não constitui um crime. Outra coisa que eu tenho absoluta certeza que é proibido ou que provavelmente possa ser um crime ali no Brasil, que aqui em Angola não é, é fazer necessidades maiores no chão. Eu vi que ali no Brasil, além de ser proibido, parece que as pessoas também já estão consciencializadas que não podem fazer necessidades maiores, principalmente no chão ou na rua, ao ar livre. E aqui em Angola, acontece muito. Por exemplo, aqui onde eu estou, né? Alguém pode fazer necessidade? Não. Isso não quer dizer que ele vai fazer necessidade aí com muita gente aqui, né? Eu quero gravar o meu vídeo, ele está aí a fazer as suas necessidades. Mas, se não tiver aqui ninguém, ele pode chegar simplesmente aí e vai fazer a sua necessidade. Eu vi que no Brasil isso é proibido. E, pessoal, se vocês virem pra Angola, quando vocês andarem pela rua, vocês vão ver muitos excrementos. Vocês vão ver muitos excrementos no chão, né? É algo nojento. Bem, nas grandes cidades não acontece, mas nos bairros, um local como esse aqui onde eu estou, acontece normalmente. Mas nos sítios onde não tem capim, onde só tem alguns prédios, casas e tal, as pessoas não vão fazer. Mas é muito normal as pessoas fazerem necessidades maiores no chão, ao ar livre, né? Isso aqui é muito normal. Eu vi que no Brasil aí é proibido, né? Ou é crime. Não sei se é crime, mas sei que é proibido. Então, deixa ali nos comentários se isso constitui um crime ali no Brasil, ok? Pra me saber e ter a certeza, né? Porque isso devia ser um crime mundial. Devia ser um crime em todos os lugares, né? Pessoal, a sexta e última coisa que eu sei que é proibida e também é um crime ali no Brasil é a bigamia, né? Um homem não pode ter mais de duas mulheres, mais de três mulheres. E isso aqui em Angola é algo muito normal. Muito mesmo. Aqui em Angola você pode ter duas, três, quatro mulheres. E isso é a realidade de muita gente, né? Tem pessoas aqui que tem cerca de quatro mulheres e cada mulher tem dois, três filhos, né? Então, isso pra nós é algo muito normal. E eu vi que ali no Brasil é crime, né? Do tipo, ter duas mulheres. Eu sei que tem pessoas que namoram, tipo, tem uma mulher, tem uma namoradinha, uma amante, né? É algo normal. Mas aqui em Angola você vai casar com essas três mulheres se você quiser, né? E isso não constitui um crime, né? No caso, o casamento tradicional. Porque existem dois tipos de casamentos aqui em Angola, que é o tradicional e o civil, né? Esse que é do cartório, que vocês ali no Brasil já conhecem. Mas no tradicional você pode casar com três, quatro mulheres e elas vão conhecer-se na boa. Neste vídeo aqui que tá aparecendo nos cards, eu falei melhor acerca da bigamia. Foi um vídeo completo sobre a bigamia, sobre casamento tradicional e o casamento civil. Se você tá interessado nesse assunto e quiser saber mais, mas, Simão, como é que vocês vão casar com duas, três mulheres? Como é que vocês gerem? Como é que acontece? Neste vídeo aqui eu expliquei melhor. Vá lá e você vai poder ver na íntegra. Então, pessoal, é isto que eu quis partilhar convosco, né? As coisas que são crimes ou proibidas ali no Brasil e que são totalmente liberadas aqui em Angola. Eu espero que você deixe mesmo a sua opinião. O que você acha acerca disso? O que você acha das coisas que eu falei acerca do Brasil? Se realmente são proibidas? Ou se são crimes ou não? E se você concorda com as coisas que são feitas aqui em Angola, que não são crime, que deviam ser um crime, né? Então, pessoal, aproveita já ali também, deixar o seu like, se inscreva-se no canal, que isso é muito importante para mim. E ativa o sininho, né? Para não perder nenhuma notificação. Então, pessoal, eu sou Simão da Graça. Todos vocês são bem-vindos aqui no meu canal. E eu fui. Obrigado. Bem-vindos ao canal Simão da Graça. Cultura africana, história que não passa. Vivências e memórias que nos emocionam. Explorando as raízes com muito amor e paixão. Nossas vozes se levantam para celebrar. Canal Simão da Graça, trazendo a África pra você. Mergulhe nessa jornada.